Mali Alves de Jesus, 55 anos, chegou a ser socorrida em estado grave ao Hospital Regional do Sudoeste, mas não resistiu e morreu. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde foi necropsiado e liberado aos familiares na manhã desta sexta-feira. Mali era passageira de um carro que se envolveu em um acidente na rodovia PR-493 entre os municípios de Verei e Dois Vizinhos no início da tarde da quinta-feira. O choque envolveu três carros, um cruze do município de Dois Vizinhos, o gol do Rio Grande do Sul que estava a Mali e também outro gol emplacado no município de Verei. No carro que estava a Mali do Rio Grande do Sul estavam outras quatro pessoas que sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Francisco Beltrão. A polícia rodoviária também esteve no local do acidente e agora vai apurar as causas oficiais que ocasionaram o choque.